Fala preguiçoso lendário, beleza? Tem esse totem novo aqui ó, que veio agora, agora ele consegue ser utilizado aqui, né, no mundo, depois que veio a atualização do mundo 3, ele, na hora que você clica nele em sumonar, começa a dropar, respawnar, né, no caso sumonar, mob ele para aquele portal. E pelo que eu entendi, não adianta você ter 1 milhão de dano, é que é por hit, tá? Então, nesse primeiro aqui, eu acho que se eu não me engano ali são 4 ou 5 hit e ele morre, a habilidade também conta hit, ok? E depois vai começar, tem um cronômetro ali em cima, que vai começar a respawnar mais em ondas, né? Então, o seu totem lá, ele tem uma vida, e quanto mais o char que tá vindo aí, bate nele lá, mais arranca. É tipo aquele jogo do Clash Royale, eu acho que é o Clash Royale, que você vai acertando a base do carinha, e ela tem um HP, e quanto mais você acertar, ela vai morrer, algo assim, parecido com isso. Então, o Clash Royale vai respawnar no monstro, ó. E, por enquanto, eu não vi uma forma mais fácil de passar por ele, eu só tive uma ideia, tipo assim, o guerreiro com o duplo hit aqui, eu acho que vai ter muita vantagem. O Mago, com aquela habilidade que ele joga no chão, que começa a acertar todo mundo, também vai ter muita vantagem aqui. Eu não fiz nenhum teste ainda, pra ver o que é a forma melhor, né? Vamos falar assim, de usar esse aqui e de fazer mais ponto. Eu só fiz esse vídeo aqui rapidinho, pra mostrar pra vocês. Depois, eu fiz mais vezes aqui, consegui um score melhor. Porque depois, você clica lá naquele botão lá em cima, ó, de Nest Wave, e vai apertando nele, e sai um tanto de uma vez. Então, pra quem bate em área, você aperta aquele lá, é tipo Coliseu. Quando você entra no Coliseu, aperta Nest Hound, e aparece um tanto de mob de uma vez. É a mesma mecânica, então, quando você apertar Nest Wave, vai aparecer um tanto de uma vez, e você bate em área, um tanto, né? Aí, tipo assim, não acontece que nem aconteceu comigo aqui, ó. Que eu tava batendo os primeiros, e os outros, chegou rapidinho. Eu ia bater em todos eles, lá no começo, lá em cima. Antes deles chegarem embaixo, então, ia ser melhor. Mas, essa foi a primeira vez que eu fiz, então, eu não sabia disso. Depois, eu... Eu já tô falando pra vocês aqui da dica, né? Depois, eu faço outro vídeo, mostrando pra vocês. E, dependendo do score que você fizer aqui... Tá vendo aquele hominho, lá do lado esquerdo, lá em cima, tá escrito BOMS. Dependendo do score que você fizer aqui, vai te liberar... Aquela pedra lá do terceiro mundo. Vai te liberar uma bolha lá, que dá alguns status, tá? Eu achei que aquela pedra lá precisava de um mago pra fazer. Mas, um wizard, né? Que tá escrito na pedra. Mas, eu acho que não tem nada a ver, não. E, quando você vem aqui, depois que você faz a primeira vez... E, clica lá no... É... Ela não dropa nada, tá? E, depois, tem a opção de você repetir o seu score. Se você clicar em Summonar, vai liberar um novo jogo. Se você clicar em Workship, vai te dar o mesmo resultado que você fez antes. E, aqui, como vocês vão ver, eu fiz uma segunda vez. E, na segunda vez que eu fiz, dropou uma alma. Aquele bichinho que tá lá no meio, que é desenho verde, ó. Aí, se eu fizer... De novo, e clicar em Workship, vai dropar a mesma quantidade de alma que eu ganhei na minha melhor tentativa. Não sei se isso ficou claro pra vocês. Por exemplo, eu fiz 300 pontos. Se eu clicar em Workship, vai aparecer como se eu tivesse feito de novo os mesmos 300 pontos, entendeu? Agora, se eu clicar em Summonar, vai aparecer pra eu fazer uma nova tentativa aqui. De fazer mais pontos. Beleza? Isso foi tudo que eu consegui por aqui ainda. E é através desses Totem aqui, que você vai ganhar mais daquela pedra. E ele ganha nível também. Então, você tem que vir aqui todo dia e apertar em Workship, se você não quiser tentar ganhar mais ponto, né? Pra acumular nível. E tem outros Totens desses espalhados no mapa. Então, e eles precisam de nível. Pra você usar os outros Totens. E, com certeza, usando os outros Totens, vai liberar outras pedras novas lá, né? E ganhar nível das outras pedras também. Eu achei um jogo interessante. Esse aqui é tipo... É tipo, que nem eu falei, é tipo Coliseu. Né? Então, não tem... Vamos falar assim... Um segredo em si. É só uma mecânica simples aqui. Ali em cima, ali, ó. Por exemplo. Esse bichinho que tá vendo aqui. Ele precisava de 12 hits pra matar. Aparece os coraçãozinhos nele ali, ó. Ali, por exemplo. Agora, nessa wave que tá vindo dois inimigos. Tá vendo? Lá em cima, ó. Dois inimigos. Precisa de 24 hits. Nos dois. Pra matar essa wave. Tá vendo? Olha lá. Eu tô acertando. Tá diminuindo o coraçãozinho. Então, fora isso aqui. Não tem... Agora apareceu mais uma wave. Somou lá. O tanto de hit que eu tenho que dar. Quanto bicho vai aparecendo? 10, 11 inimigos. 12. Tá vendo? Vai aparecendo o tanto de hit que eu tenho que dar. E... E aparece embaixo também o tanto da wave. E aquele coração maior é a vida que tem o meu totem. Se chegou inimigo suficiente lá pra atirar 5 coração, o totem vai ser destruído. Né? Então, esse é tudo que eu tinha pra falar aqui. Eu achei um joguinho interessante. Eu vou jogar mais vezes aqui. E o respawn dele ali, tá? É... É por dia. É por hora. Então, se você fizer ali e zerou, vai ter que esperar o dia. Ele iria acumular de novo. Aparentemente, não tem nada que aumenta, não. Por enquanto, eu não vi. Tá? Se não é um vídeo de dica. Tá, galera? É porque é coisa nova. Então, eu não fiz todos os testes. Nem sei como fazer tudo. É só pra apresentar pra vocês mais uma das coisas novas que veio aí que eu achei bem legal. Falou. Até mais.